Eita glória, só vitória, olá povo de Deus, olá gente amiga, que a graça e a paz do Todo-Poderoso possa estar reinando na sua casa, na sua família, no seu lar, estamos aqui firmes na montanha, em oração, buscando a Deus, a face do Senhor e abençoando você, teu lar e a tua família e estamos com o companheiro de oração, você que está na tua casa aí também, talvez você não pode vir no monte, ajoelha na tua casa e ore a Deus e toma posse do teu milagre nesta noite. Estão certo pastor Regis? Muito bom dia a todos, é um prazer imenso poder estar aqui ao lado do missionário Júnior e dizer a vocês que o nosso propósito ele é único aqui, nós estamos buscando por almas rendidas aos pés do Senhor Jesus. Temos um trabalho todas as quartas-feiras, esse trabalho é um trabalho onde nós visamos evangelizar as almas através de uma palavra forte na comunidade Senáculo da Fé, às 19 horas, eu quero dizer a você que amanhã esse trabalho vai estar sendo realizado e nós vamos aguardar você lá, compareça a Senáculo da Fé amanhã, porque o Deus que faz milagres vai estar lá, em nome de Jesus, na quarta-feira sobrenatural. Finalizando isso, tenho uma palavra para você, Isaías 6, versículos 7 e 8 diz assim, E com ela tocou a minha boca e disse, eis que isto toca os seus lábios, e a sua iniquidade foi tirada e purificada do teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei, a quem há de ir por nós? Então respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías foi um grande ganhador de almas, mas para ele ganhar as almas, ele teve que passar por cinco passos. Primeiramente, ele teve a visão do trono. Segundo, reconheceu que é pecador, que era nada mais que o miserável entre os homens, lábios impuros. Terceiro, foi purificado no versículo 7, a brasa do altar, foi purificada a boca de Isaías. Em quarto lugar, eu ouvi a voz de Deus, e o quinto passo, eu quero que você deixe o quinto passo. Talvez você tenha quatro passos, foi perdoado, reconheceu Jesus como salvador, reconheceu que se você está sem Jesus, vai para o inferno. Mas falta um passo, porque Jesus não te chamou para você ficar sentado no banco de igreja, não meu irmão. Jesus te chamou para você fazer a diferença. Isaías podia falar assim, agora eu vou ficar no banco, não. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero dizer para você nesta manhã, talvez você aceitou Jesus, mas falta o quinto passo. Porque as almas estão morrendo, indo para o inferno. E a responsabilidade é minha e de você. Missões, está no coração de Deus, é mais urgente do que nunca. Deus abençoe e não esqueça, meu irmão, fuja da confusão, corra para a oração. Jesus Cristo é a nossa solução. Saia da fraqueza e corra para a fortaleza. Jesus Cristo é a nossa maravilhosa beleza. Eita glória! Só Jesus é o Senhor! Louvado seja Deus! Maravilha!